Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de vida Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de vida Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado Cavalo de pau Cavalo de pau Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de vida Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de vida Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora Quero ser teu namorado Morena faceira do cabelo cacheado